E o salário mínimo do ano que vem, do ano de 2021, já tem previsão de valor e deve ser de 1.079 reais. Eu disse bem, 1.079 reais, de acordo com a proposta do governo federal no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que foi divulgado hoje, pessoal, pela área econômica. Sabemos que o valor atual é de 1.045 reais e então provavelmente pode passar para 1.079 reais de acordo com esta proposta inicial. Teríamos então um aumento de 34 reais, já que 1.079 reais menos 1.045 reais do atual daria 34 reais. Um reajuste na casa de 3,19%, que é o projetado para a inflação medida pelo índice de preço do consumidor. Assim como neste ano, o reajuste do mínimo não prevê ganho real, apenas a reposição inflacionária. Também estamos vivendo um momento muito difícil na área da saúde, que está afetando a economia do Brasil. Bom, pessoal, o salário mínimo é ajustado todos os anos por um decreto do presidente. E o novo piso passa a valer a partir de 1º de janeiro. O salário mínimo, além de reger o piso nacional de contratações, também é base para diversos benefícios do governo, como, por exemplo, aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer novidade aí no mundo da economia, da política, eu trago aqui para vocês. Compartilhe este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo das novidades. Assim que sair alguma informação do auxílio emergencial de 600 reais, eu trago para vocês. Muito obrigado!